O José Dias Coelho já era militante do Partido Comunista, quando a Margarida entrou para o partido. Eu vou aqui sintetizar, o pintor e escultor José Dias Coelho foi o companheiro e pai das filhas de Margarida Tengarrinha, foi assassinado pela PIDE em Alcântara, não foi Margarida? Nessa altura a Margarida já estava a viver na clandestinidade, já tinha, foi uma decisão que tomou em conjunto com o seu companheiro. Foi. Porque quando entraram na clandestinidade, pelo menos José Dias Coelho já era muito perseguido pela PIDE e a probabilidade de ser preso provavelmente… Ele tinha sido preso quando foi da campanha, julgo que foi da campanha do Nortão de Matos, mas não foi por ser perseguido que ele entrou na clandestinidade. Foi para poder trabalhar. Não, foi porque nós os dois estávamos em belas artes, estávamos a acabar o curso. Éramos artistas, desenhávamos bem. Pelo menos já era obrigatório que desenhássemos. E, portanto, o partido convidou-nos para montar uma oficina de falsificações. Ele foi uma falsificadora e médica. Verdade? A certa altura, nós tínhamos na nossa casa uma oficina que tinha celos em branco, feitos de gravura em metal, celos em branco para os passaportes, para os bilhetes de identidade, para as cartas de condução… Licenças de bicicleta. Tínhamos licenças de bicicleta que não precisavam de celos em branco… Mas falsificávamos também. …falsificávamos licenças de bicicleta. Chegámos a falsificar licenças de pescador, que além o Carlos Costa usou uma licença de pescador para estar à vontade num barco, que era um barco que estava em Portimão… Era um barco do Partido Comunista que estava em Portimão… Era um barco do Partido Comunista que era uma enviada, que era uma enviada, uma enviada é um barco que serve aos barcos maiores e que era o Romeu Agostinho, um pescador que fazia de conta que era o dono do barco e esse barco passou muitos clandestinos para fora do país. Música